Beleza? Então a letra C, a soma de Riemann, eu vou calcular a integral de zero até 2, dx ao quadrado menos x. Bom, então vamos ver lá. A fórmula é essa aqui, né? Perdão, aqui eu começo com limite. Limite, quando n tem n infinito, do somatório de i vai de 1 até n, df de xi, delta x. Beleza? Então quando chega nesse momento, a gente tem que definir o que é o xi e o que é o delta x. Vamos fazer aqui em cima, delta x. O delta x é o b menos a, que é de zero até 2, aqui o zero é o a e o b é o 2. Então é 2b menos a, 2 menos zero, divididos por n, é 2 sobre n, o delta x. O xi, o xi é, só lembrando, ele vai de a até b, e aqui ele vai somando, o xi vai fazer assim, a, aqui cada um dos intervalos é delta x, sempre um delta x, né? Delta x, aqui é a mais delta x, aqui é duas vezes delta x, é a mais 2 delta x, e um certo, um i aqui, ó, 1, 2, 3, um i, ele vai ser a mais i delta x. É isso aqui, né? A mais i delta x. Só que o a eu sei que começa no zero, eu coloco zero aqui, zero. O i deixa assim, i. E o delta x eu acabei de definir, então eu vou colocar aqui, 2 sobre n. Ou seja, zero mais alguma coisa, essa é alguma coisa. Então o nosso giz é i vezes 2 sobre n. Então escrevendo, reescrevendo isso. Tá. É, vamos colocar aqui. É, eu vou colocar assim para separar bem. Igual, limite, quando n tende a infinito, do somatório di que vai de 1 até n, f de xi é f di 2 sobre n, vezes delta x 2 sobre n. Tá. Então agora, continuando aqui, igual, para economizar espaço, eu não vou, eu vou fazer uma continuação só, não vou mais escrever isso aqui, ó. Tá. Limite n tendendo a infinito, do somatório de i, de 1 até n, f de xi, agora olha aqui, ó. Veja bem. Se eu tenho assim, a função, a f de x, é x ao quadrado menos x. Se eu tivesse 7 aqui, se eu quisesse calcular f de 7, seria 7 ao quadrado menos x. se eu colocasse um m, aqui seria m ao quadrado menos m. Se eu colocasse asterisco aqui, era asterisco ao quadrado, e aqui era asterisco. Ou seja, o que eu tô querendo falar é, o que tem no lugar do x, que eu vou calcular, eu vou colocar nesses valores da função. Por que, agora, eu vou colocar a f de i vezes 2 sobre n. Então vai ser, como é x ao quadrado menos x, vai ser i 2 sobre n ao quadrado menos x. i 2 sobre n. Essa aqui é a minha, é o meu, f de x i vezes delta x. Aqui, não faltou nada. Aqui, divididos por, aqui é, isso aqui é o delta x, né? f de x i vezes delta x. Ok. Não precisa colocar mais um colchete. Seria bem colocar um colchete aqui para pegar tudo, mas não precisa não. A gente sabe aqui, não vai estar errado não. Bom, o que dá para fazer? agora calcular isso, elevar ao quadrado aqui, tirar os parênteses daqui e depois multiplicar por esse 2 sobre n. Então, elevando ao quadrado, o limite n tendendo a infinito do somatório de i, que vai de 1 até n, elevando ao quadrado, esse termo vai dar i ao quadrado, vai dar i ao quadrado, i ao quadrado, vezes 4 sobre n ao quadrado, menos i2 sobre n, que multiplica 2 sobre n. igual ao limite que vai de n até infinito do somatório de 1 até n. Agora, vamos multiplicar isso aqui, por esse termo e por esse termo. 2 vezes o quê? Dá para fazer vezes o 4, dá 8. Então, i ao quadrado, 8 sobre n vezes n ao quadrado, n ao cubo, menos. 2 vezes, esse 2, 4, i vezes, aqui é i ao quadrado, i vezes 4 sobre n ao quadrado. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, eu não vou pular nenhum termo, nada aqui, aqui eu vou colocar, só para separar. Limite de n tendendo a infinito, somatório de i vai de 1 até n de i ao quadrado, 8n ao cubo, menos somatório de i vai de 1 até n i vezes 4 sobre n ao quadrado. O que é que eu fiz aqui? Vou aplicar limite nisso tudo. Bom, eu coloquei propriedade de somatório. Se é somatório de uma subtração, é a subtração dos somatórios. Eu estou fazendo isso porque eu quero que fique separado esse somatório de i ao quadrado e somatório de i. E agora, na próxima linha, na continuação, como isso aqui não influencia no somatório, eu posso tirar, colocar do lado esquerdo aqui, porque eu quero ficar, só que me apareça isso aqui. Então, reescrevendo, limite dn tendendo a infinito, escrevo primeiro 8 sobre n ao cubo vezes o somatório de i que vai de 1 até n i ao quadrado. Era isso que eu queria que me aparecesse sozinho, porque eu tenho uma fórmula disso. Nós trabalhamos agora há pouco uma fórmula, que eu vou substituir por uma expressão aqui, menos, aqui também, 4 sobre n ao quadrado, tirar fora do somatório, e que vai de 1 até n, di. Então, isso aqui eu tenho uma fórmula, e aqui também eu tenho uma fórmula. Ok? Vamos substituir por essa fórmula, só que aqui, logicamente, que não vai caber, né? Então, vamos escrever aqui embaixo. Limite, ah, vamos colocar aqui, um parentão aqui, porque o limite de tudo isso. limite, quando n tende a infinito, 8 sobre n ao cubo, vezes, qual é mesmo a fórmula do somatório di ao quadrado? É 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n, tudo divididos por 6, menos 4 sobre n ao quadrado. Qual é a fórmula do somatório de i? n ao quadrado mais n, divididos por 2. limite disso tudo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar aqui, 3 e 4. E aqui, esse 4 com esse 2. Dá 1 aqui e dá 2 aqui. eu vou colocar, vou colocar esse 3, vou deixar 4 terços, 4 terços, e esse n ao cubo eu vou escrever embaixo aqui, vai ficar o numerador. Eu posso, então, um produto, eu posso mudar tranquilamente isso aqui. E aqui também, esse 1 eu trago para cá e o n ao quadrado eu trago para cá. Então, vai ser limite de n tendendo ao infinito de 4 terços, 4 terços, que multiplica 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n divididos por n ao cubo menos 2, que multiplica n ao quadrado mais n sobre n ao quadrado. Igual limite 4 terços. Gente, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou separar, como eu tenho uma soma e uma fração aqui, eu posso e devo colocar para poder fazer continhas, eu vou colocar um denominador para cada uma das parcelas, o mesmo denominador. Então, não é o MMC, não. é deixar só o n ao cubo para cada um destes aqui e n ao quadrado para cada um destes termos aqui, das parcelas do numerador. Então, fica assim, 2n ao cubo sobre n ao cubo mais 3n ao quadrado sobre n ao cubo mais n sobre n ao cubo menos 2n ao quadrado sobre n mais n sobre n ao quadrado. n ao cubo divididos por n ao cubo corta, simplifica. n ao quadrado divididos por n, aqui sai, fica 1 e aqui fica n ao quadrado. n ao quadrado. n divididos por n ao cubo fica 1 aqui e fica n ao quadrado. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1 sobre n. Então, reescrevendo assim, limite quando n tende a infinito. 4 terços 1 mais. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 4 terços e vou colocar fora n tendendo a infinito. e vou colocar assim, simplificando, aqui deu 2. Aqui deu 1 sobre n 1 sobre n. E aqui é 1 sobre n. 1 não, né? 3 sobre n. e aqui é 1 sobre n ao quadrado. Só que como eu coloquei o 4 terços fora, eu tenho que aplicar limite aqui também. Limite menos limite menos 2 limite quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n. O que eu fiz aqui? Eu apliquei o limite para esta parcela e o limite para esta parcela. Separei. Daí deixei 2, esse 2 aqui, deixei fora do limite porque não influencia o 4 terços também. Agora, vamos aplicar o limite. Aqui, não vai dar 0? aqui dá 2. Limite quando n tende a infinito de 2 é 2. Limite quando n tende a infinito de 3 sobre n é 0. Aqui é 0 e aqui é 0. E aqui é 0. Então, aqui fica 2 vezes 1 mais 0. Vai ficar 4 terços vezes 2 menos, né? Porque aqui é tudo isso aqui é 2. Aplicando limite aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 2. Então, é 2 só. Menos 2 vezes 1 mais 0. 1. 2 vezes 1, 2. Ou seja, 8 terços menos 2. O 2 é o 6 terços. Não é 2? 6 dividido por 3 não é 2. Eu escrevi já. Ou se 2, 2 vezes 1, 2, já 6 terços. Por quê? Para poder subtrair. 8 terços menos 6 terços, 2 terços. E esse é o resultado. então, pela suma de Riemann, a integral de 0 até 2 dx² menos x dx é 2 terços. Pessoal, eu vou aplicar essa integral. Olha o tamanho que ficou. 1, 2, 3, 4, 5 linhas e cada linha com 1, 2, 3, 2 ou 3 igualdades grandes. Olha o tamanho que ficou. Eu vou fazer agora, eu vou fazer essa integral aplicando a fórmula de integrais. Olha só. A integral de x² dx é a integral de 0 até 2 dx² menos a integral de 0 até 2 dx a dx aqui menos dx. Pela fórmula, a integral de x² é x³ sobre 3 de 0 até 2 menos a integral de x é x² sobre 2 de 0 até 2. Agora é só aplicar a integral. Vou colocar 2 menos 0, né? Eu poderia fazer assim, para ficar mais enxuto. Não tem problema. Assim. Agora aplica. 2 de 0 até 2. Então vai ser o quê? 2 ao cubo sobre 3 menos 2 ao quadrado sobre 2. Né? Eu coloquei 2 aqui e agora menos 0. vou colocar nesse intervalo aqui 0 ao cubo sobre 3 menos 0 ao quadrado sobre 2. Então vai ser 8 terços menos 2 ao quadrado 4 divididos por 2 2 menos aqui dá 0. 8 terços menos 6 terços 2 terços. Brincadeira, né? Então olha só pela fórmula. E ainda que eu fiz vários passos aqui, dava para aplicar direto aqui, tipo quando dá 0 aqui e tem x, já nem coloca, dá 0, já coloca um 0 lá e fica só aqui. Então é muito mais fácil. Por isso, vai calcular a integral usa a fórmula. Então, o que que eu fiz aqui? Que fórmula que eu utilizei? A integral de u na n de u é u n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. Isso aqui se for indefinida, né? Agora só que nós temos a integral definida que vai de 0 até 2. Então aqui se for de a até b, a até b não precisa colocar essa constante aqui. Então você tem que usar as fórmulas. E daí agora como que fica o cálculo diferencial? O cálculo diferencial não, o cálculo integral. é você agora você sabe a ideia é você gravar ou ter o seu formulário e saber manipular ali. Não é difícil, não é difícil. Vai de você fazer muito exercício, ok, gente? Então, integral era isso. e aí Vamos lá. Vamos lá.